Música Olha bem que vamos ai pessoal, estamos aqui no Need for speed Playback Vamos aqui escolher um carro Vamos aqui escolher um carro Adresse de Dragas Alfa Roda Temos o BMW aqui BMW M5 O que é que dizem? Vamos ficar a ver se isto é bom ou não Hummm Bonito Vamos aqui para aqui o gajo É É com duas ponteiras a leque Até mete-se medo ao Sim Douradinho Que que mais bonito Ui Há bem este Hummm Não sei qual é que vai caminhar este Gosto deste Gosto deste Gosto deste Isto não dá Isto não dá Está este Está bom Hã? Uau Isto é fantástico Pera O que é que são estes? Fantasmas Ui Ui Este aqui fica giro Fica como está, está bonito Ui ui ui, lindo Playback E Forte Speed Manoel 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 Muito bom, muito bom. Vamos aqui então... E é bonito o carro, não é? Pô! Lindo! Aqui, vamos aqui... Settings Graphics Custom Vamos pôr no outro, a ver com o que fica... Vou ir para você... Vamos lá... Vou ir para você... Vamos lá... Que bicho! Zé! Zé é bruto! Boa noite! Se é que quando o mal está broto, vamos aqui para dar uma doblou na atinga, vamos aqui para a mão Agora vamos aqui, vamos Vamos aqui, vamos aqui Vamos aqui Vai da branca Vamos aqui Aí vai Vai da barraca Boa, 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 boa Sai, sai, sai So tribo contorio Bam, 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 bam Vamos aqui, vamos Nice Go down, lambo Hey, hey Bicho vai pegar agora Aí está bom, Fia. Nice! Sai da frente, Zé! O que é isso? Agora é o ônibus, chegando ao redor. O ônibus, o ônibus vai ao redor, chegando ao redor. O ônibus vai ao redor, chegando ao redor. Um dos 13, onde é o seu lugar de viajar? O que é isso? Aqui está ele! I am a man! Curta a cena! Nice, nice! E vai entrar ali dentro! Lindo! Nice! É tudo meu! Isso não é fácil, conduzir caminhão! Vamos que vamos! Um dos 35, você pode oferecer um novo local? Agora, indo ao redor. Estão fechando ao redor. Estão fechando ao redor. Desculpa! Estão fechando ao redor. Controle do tronco para tirar o redor. Estão fechando ao redor. Estão fechando ao redor. Estão fechando ao redor. Estão fechando ao redor. Pois é! Agora que o jogo vai pegar, caralho! Aia! Caminhando de aspa! Vamos que vamos! Altamente! Missão altamente esta. Curtir! Curtir Boesman! Uh! Difícil! E agora? E aí vamos nós! Dá-lhe gás! Vamos para o KS control. Collisionou com o subjeto. Nós temos uma unidade de damage. Vamos, vamos! Vamos, vamos! Cá, Cá! Cá, Cá! Cá! Cá, Cá! Cá! Ei, Mac! Você pode sentir um pouco de vento. Uh-oh! Hiii! Altamente! Mac! Problemas de policia estão se cuidando. Sucesso, Double or Nothing! Muito bem, Manuel! É! É! Carrinho, é! Gostaram da Miss 1? Está o Zé! Anda lá! Uh-huuu! 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 Lindo! Espero para vocês! No próximo vídeo! Não se esqueçam de dar like! Beijinhos e abraços! Fui! DRUUUU! TIP channel! TIP. TIP. belllibчики ANGELIGEM Come Herrins To Péủ ou! Tchau.